E galera, conseguiram rodar o GTA V no celular acima dos 100 frames e quase na resolução de 4K. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, não é de hoje que eu já comento aqui no canal Sunny Play a respeito de versões do GTA V para os celulares. E bom, até já trouxe alguns vídeos aqui mostrando um projeto de um russo que está desenvolvendo o próprio GTA V para celular do zero. Assim como modders que estão meio que fazendo uma versão adaptada do GTA San Andreas com mods do GTA V também para o mobile. Só que esses caras aí foram além. Isso porque eles estão rodando o GTA V no celular através de um emulador de PC. É isso mesmo. Não só estão rodando um jogo de PC, como um sistema operacional completo. E um dos caras que está tornando isso possível é o youtuber Kira, aqui do Brasil. Que eu já trouxe outros vídeos mostrando o trabalho dele aqui no canal, inclusive rodando o GTA V acima dos 60 frames. E galera, pouco menos de 7 meses após isso, já conseguiram rodar o GTA V acima dos 100 frames a uma definição de quase 4K. Mas e aí, tá curioso para entender como isso funciona? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando todos os detalhes para vocês. E bom, rapaziada, apenas resumindo como é que funciona toda essa parada, explicando de uma forma bem simplificada. Levando em consideração que eu não sou nenhum expert nesse assunto. Realmente não tem como eu explicar aqui para vocês 100% de forma técnica como isso funciona, porque eu não sou nenhum expert da área. Mas vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado o canal do Kira, que ele fez um vídeo completo. E como é que essa configuração é feita para o GTA V rodar a 100 frames no celular. Mas basicamente, rapaziada, foi utilizado um emulador de PC chamado DarkOS. Além de um grupo de Wines de compatibilidade. Que fazem com que o jogo rode na melhor configuração possível. Levando em consideração aspectos como texturas do game, taxas de quadro, qualidade, definição da imagem. Então eles conseguiram reunir esse grupo de configurações. E a partir desse DarkOS, eles conseguiram rodar o game nativamente em um celular Android. Rodando acima dos 100 frames, em uma qualidade que se aproxima aos 4K. Então, rapaziada, esse processo é muito mais complexo do que parece. Porque eles não colocaram um emulador de Android no PC e rodaram o game. E sim o processo contrário, né? Eles conseguiram emular um computador no celular, que é algo que já é feito há bastante tempo. Só que agora, né? Com o avançar da tecnologia e também desse processo que reúne as configurações, que desenvolve essas Wines. Eles conseguiram obter essa qualidade do GTA V. Extremamente jogável, né? Agora tá num nível muito mais do que aceitável. Acima dos 100 frames. Em alguns momentos chegando quase a 130 frames. E também rodando aí na qualidade de quase 4K. O mais curioso é que eles conseguiram fazer isso em um celular que não é tão potente como muita gente imagina. Alguns meses atrás eu mostrei pra vocês que eles conseguiram rodar o GTA V em um pouco F3. Um Snapdragon de segunda geração, acima dos 60 frames. E o mesmo foi realizado agora, rapaziada. Eu não posso afirmar pra vocês que é exatamente esse aparelho que o Kira tá jogando. Mas eu sei que ele tem um Snapdragon de segunda geração. Então já mostra aí pra vocês que é possível você rodar um game como o GTA V no seu celular Android. Mesmo que ele não seja do topo do mercado, né? Aqueles aparelhos mais caros. E o mais interessante é que você também vai conseguir jogar o seu GTA V com um controle. Porque utilizando o X-Input Bridge eles conseguiram configurar o controle e dar o total domínio do jogador poder curtir o seu GTA V. Sem aqueles hoods na tela, né? Que acabam atrapalhando um pouco. Como se estivesse jogando em um console ou até mesmo no PC. E bom, hoje em dia já tem até projetor que você consegue conectar com o celular, rapaziada. Então o nível de poder que as coisas estão chegando tá extremamente absurdo. Daqui a pouquinho você nem vai precisar mais de um console pra jogar games como o GTA V. Você pode ir lá conectar o seu controle, conectar num projetor ou na televisão de alguma forma. E curtir o seu game no maior estilo possível. E bom, como eu comentei pra vocês, alguns meses atrás, cerca de 6, 7 meses, eles já estavam rodando acima dos 60 frames. Mas ainda não estavam com uma qualidade tão boa assim, né? Tinha que deixar o jogo com um nível gráfico bem inferior pra conseguir atingir esse resultado. Agora não, rapaziada. Eles já estão conseguindo rodar quase o game na sua melhor configuração. Na configuração mais refinada, o game consegue superar os 30 frames, ficando ali na casa dos 40, 60 frames. Enquanto em uma qualidade abaixo, né? Pouco acima da normal, ele já consegue chegar nos 100 frames. Então, basicamente, rapaziada. Daqui a alguns 2, 3 meses, o jogo já vai poder rodar na sua máxima qualidade acima dos 100 frames. Se eles continuarem otimizando essas winds. Além disso, como eu comentei pra vocês, né? O jogo tá rodando aí acima dos 120 frames em Full HD. Porém, em quase 4K, ele também se mantém acima dos 40, 60 frames. Então, rapaziada. Daqui a pouquinho vai dar pra rodar o GTA V nativamente no seu celular a 4K acima dos 100 frames. O que é um número muito impressionante. Levando em consideração que um ano atrás, mais ou menos, no primeiro vídeo que eu trouxe a respeito desse tipo de emulação do GTA V no celular, eles não conseguiam superar os 8 frames. E bom, naquela época, já dava pra jogar o game, mas ele era praticamente injogável, né? Tinha muita dificuldade de você conseguir completar o modo história, por exemplo. Mas agora, a figura mudou. Eles estão realmente conseguindo jogar o jogo em uma alta qualidade, com uma das melhores configurações possíveis, acima dos 100 frames. Então, galera, é um salto gigantesco pra comunidade mobile. Você aí que tem o seu celular, ainda não tem a possibilidade de ter um console e um PC, pode ter certeza que o seu celular pode rodar um game desse nível. E se a evolução da tecnologia e do desenvolvimento, né, desse tipo de emulação de mods continuar desse nível, daqui a pouquinho o game vai estar disponível de alguma forma pra galera jogar no Android. Seja uma versão pirata, um mod, ou até mesmo a Rockstar Games tomando vergonha na cara e fazendo uma versão do GTA V pros mobiles, né? Porque praticamente o game já saiu pra todos os consoles possíveis, já saiu pra PC, só tá faltando realmente o mobile. E essa evolução, galera, prova que isso é possível. Agora, por que será que as empresas como a Rockstar Games e outros estúdios não investem tanto nos games mobile, ou no port dos seus jogos principais aí, AAA, pras versões de celulares? Bom, rapaziada, como vocês viram, é algo que ainda tá sendo estudado, né, ainda precisa de muita dedicação pros estúdios conseguirem transportar isso pro público em alta escala. Mas por outro lado, eu acho que isso aí não tá tão distante de acontecer, ainda mais com esse tipo de evolução que a comunidade tem conseguido. E olha, galera, que a comunidade não tem um terço de toda a estrutura que um grande estúdio como a Rockstar Games tem. Então, com certeza, esse tipo de teste já poderia ter sido feito por eles há muito tempo. Se é que já não vem sendo feito e a gente não sabe, né? Outro detalhe interessante que pode dar um gostinho a mais pra comunidade do mobile é que a Take-Two Interactive, que é dona da Rockstar Games, comprou no ano passado a Zynga, uma das maiores desenvolvedoras de games mobile. E, bom, agora pertence à Take-Two Interactive e é bem possível, rapaziada, que, com o avanço dessas tecnologias, eles estejam preparando aí pra gente num futuro bem próximo tanto um GTA IV quanto um GTA V mobile. Já pensou que não seria incrível? E, bom, rapaziada, eu vou tá deixando aí no primeiro comentário fixado o vídeo do meu parceiro Kira. Lá tem um vídeo completo contando todos os detalhes. Então, se você é da comunidade do Android, é da comunidade da emulação, cola lá no canal dele que tem muitas informações bacanas a respeito disso. Inclusive, praticamente um tutorial de como você consegue rodar também o GTA V acima dos 100 frames aí no seu celular Android. Lembrando, né, que ele tá utilizando esse emulador, o DarkOS, que tem todas essas configurações aí que ele utilizou pra conseguir atingir esse resultado. Então, cola lá no canal dele, comenta pesado o que veio pelo Sony Play, que com certeza ele vai ficar muito feliz e você vai conseguir entender todos os detalhes técnicos que, infelizmente, eu não consigo trazer aqui pra vocês. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou do GTA V rodando no mobile acima dos 100 frames? Comenta aqui embaixo o que você achou e vamos trocar uma ideia a respeito disso. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila, né? Deixa o like um pesado pra fortalecer que isso apoia muito o nosso trabalho e ajuda o nosso vídeo a chegar cada vez mais longe, assim como aconteceu nos vídeos anteriores. Vocês deixaram muito like e o YouTube divulgou bastante, então apoia também esse vídeo aqui pra nos ajudar. E, ó, gostou do conteúdo desse vídeo e quer receber mais novidades? Clique aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se, que é de graça. E também no sininho ativando todas as notificações. E, ó, se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs e figurinhas exclusivas no chat e muito mais, clica aqui embaixo no botão seja membro, que além de apoiar as produções dos nossos vídeos, manter o nosso canal vivo, você ainda recebe todos esses benefícios. Outra maneira de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão supertanks. A partir de um realzinho, além de apoiar o nosso trabalho, você deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Nos siga nas nossas redes sociais, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí, não. Escolha um desses vídeos do canal Sony Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou.